Música Bem amigos, estamos de volta no programa de Nitecedania, recebendo novamente, já com os estúdios novos, o doutor esteve aqui o ano passado, o doutor Marcos Nery de Almeida, promotor do Rio de São Vicente, bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Bom, é um prazer estar aqui novamente, batendo um papo aí com você, com todos os seus espectadores aí. Para você entender a importância do promotor de justiça, muitas vezes o promotor, como ele bem falou, pessoas carentes, às vezes tem um defensor público, às vezes é difícil até de conseguir em algumas cidades, às vezes pessoas que atuem nessa área, enfim, tem lugares que não tem defensor público, o promotor pode requerer a liberdade da pessoa, ele mesmo quando chega um inquérito, ele mesmo pode pedir. Por que as pessoas acham que quem comete um direito no trânsito fica impune? O senhor acha que realmente por essa falta de efetivação do Estado, de cumprir aquilo que determina a lei, ou seja, o cidadão pagar por aquilo que cometeu, se provado for ao final do processo? Acho que o mais importante é que quando a pessoa comece um crime, é que ela deve ser punida, lógico, na devida proporção do seu crime. Então, se ela praticou um homicídio culposo, a lei prevê uma pena mínima de dois anos. Então, o mais importante do que ela seja punida há três, quatro anos, é que realmente ela seja punida num tempo rápido, do célebre, para que a gente tenha a sensação de justiça e que com essa condenação, até a vítima consiga uma reparação do dano. Ou a família da vítima, se ela morreu, que a família tenha uma reparação do dano. E essa condenação possibilita essa reparação, porque isso favorece a ela entrar com uma execução, com um processo cível. Então, o que eu acho importante, realmente, é que nós tenhamos uma justiça séria, rápida e segura. Tem promotores que acham que alguns crimes do colarinho branco devem ser julgados em júri popular. Crimes que fossem realmente só de trânsito, o senhor acha que deveria continuar da forma que está de júri singular, ou o senhor acha que deveria ser julgado pelo tribunal do júri? Não, tem alguns crimes que são praticados no trânsito, que são julgados pelo tribunal do júri, quando é considerado um homicídio doloso. A gente pode citar como exemplo o caso do ex-deputado estadual do Paraná, que estava embriagado, dirigindo em alta velocidade, também bateu em outro carro e acabou matando essas pessoas. Nesse caso, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, porque o juiz entendeu que ele assumiu o risco de matar essas pessoas. Mas, em regra, eu entendo que a configuração do júri, do jeito que está hoje, somente julgando os crimes dolosos contra a vida, já é o suficiente. Eu sou contra uma ampliação maior do júri, porque principalmente, às vezes, é bonito a gente falar assim, há crimes contra o colarinho branco ser julgado pelo júri. Mas eu acho que é uma questão muito técnica, que envolve análise muito precisa e conhecimentos muito específicos, que eu acho que você apresentar para um cidadão que não tem um conhecimento específico fica mais difícil. Porque, por exemplo, lá em São Vicente, eu tenho jurados que são professores, outros são estudantes, têm um jurado pedreiro, têm algum jurado industrial, industriário. Então, às vezes, dependendo do nível cultural do jurado, isso fica um pouco mais difícil você passar para ele, para ele compreender, e às vezes, dentro da limitação que o júri tem. Porque a gente tem uma limitação de horário, para falar, tempo de duas horas inicialmente, de uma hora e meia, dependendo do caso, duas horas. Então, eu acho que, hoje em dia, a configuração do júri somente julgando os crimes dolosos contra a vida é o suficiente. Eu, na minha posição pessoal, eu sou contra a ampliação. Perfeito. Ainda partindo dessa linha, então, doutor, o senhor que vê muitos júris, o senhor vai fazer a estatística, o promotor hoje tem que fazer a estatística, quantos inquéritos, quantos processos. Pelo que o senhor vê lá, em regra, os jurados fazem justiça na questão dos homicídios, ou o senhor acha que ainda existem algumas injustiças? Olha, eu acho que, para que o jurado faça a justiça, é necessário que o promotor se empenhe em expor a prova de acordo com o que realmente aconteceu, que o advogado também saiba defender o seu cliente, conforme dita a Constituição Federal, ou seja, com a plena defesa, se empenhando o máximo. Então, se houver tudo isso, o juiz também vocacionado para o tribunal do júri, eu acredito que os jurados irão realizar a justiça. Mas, como eu disse, depende de todos esses fatores, assim como no juiz singular. Por quê? Porque se o juiz também não for vocacionado para julgar um crime, o promotor não se empenhar em pedir a condenação, se for o caso, e o advogado defender também amplamente o seu cliente, nós não teremos justiça também no juízo singular. Então, eu acho que a justiça do júri é a mesma também do juiz singular. E eu acho que é até um pouco melhor, porque realmente o jurado, ele sabe julgar de acordo com os valores sociais ali de onde ele vive. Perfeito. Doutor Marcos, vamos fazer um pequeno intervalo para você tomar uma aguinha? Voltamos falando. Pode ser? Tranquilo. Tá bom. E você, nosso telespectador, se você está gostando do programa, voltamos com mais o doutor Marcos no terceiro bloco. Não saia daí, voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho